E aí pessoas, beleza? Bora jogar Neverland. Acho que se pronuncia assim. Iniciar o jogo. Cheguei a testar ele ali. Eu tinha gravado que eu tava jogando esse daí. Mas dou um erro. Então vou criar um novo aqui. Vamos lá. Criar um novo aqui. Bora curtir o game. A premonição do dia de dezembro. Ragnarok. A última batalha entre Aesir e seus foes de titãs acabou. Os deuses estão derrotados e derrotados. Little by little. Yggdrasil, a árvore da vida que apoia os negros mundos, foi destruída por uma guerra viciousa. Odin, o Allfather, hid a Sea of Yggdrasil in the ruin of his eye. And in the final moments of battle, he cast the eye, along with the seed, into the currents of the infinite universe. The floating seed sprouts and turns into the netherynth. This is the place where N'Hediar and new Valkyries are trained to guard the blossoming world tree and return balance to the sundered universe. Throughout time, the tree summons the strongest and most capable women it can find, and in their death, bestows a new challenge upon them. For these warriors will become the next generation of the fabled Valkyrie. It's a great introduction. I'm going to go for Dark Souls, it's a soul game. Beleza, Hell High, anjo né, sei lá, ok, tem que usar pra cá, não, então bora lá, não sei se o mapa é igual também, eu acho que os boss é igual, mas não sei se o mapa é igual também, vamos pra cá, tem um maluco ali, fica dando um ataque forte, né, já levei uma flechada aqui, morre, morreu, pegar os itens aqui, o cara tá escondido ali, tá meio empolgado, né, morreu, os dois, nós, tem que cuidar pra cá, não, Ok, vamos pra lá, coisa aqui, não, pra cá, o cara aqui, opa, calma aí, vai cair, velho, toma, Ligou um já, vem cá, vem cá, morreu, otário, tem coisa escondida aqui, tem, tem um cara escondido, não tem mais, é só um jogo indie também, né, Ah, eu já esqueci de dizer, dá aquele like aí, se inscreve no canal, continuar aqui, Algo aqui, não, tem um cara aqui, já levou o counterzinho, faleceu, será que é boa? Ah, pode jogar, beleza, ah, tem uma arma aqui, eu não me parei, ah, pode jogar também, ok, tem um cara aqui até, tem um cara aqui, não tem mais, Mas, subir de nível de novo, pode subir, não, não tinha tentado antes, não, tem ninguém aqui, né, não, bom, pra não ver se era melhor, Ah, aumentou o dano de Gracie, 50%, vai aparecer melhor, velho, vamos continuar, pra cá, não tem saída, Deixa eu ver, coisa aqui, não tem, não tem, não tem, não vim aqui antes, então, Espero que tenha maninha aqui, tinha, velho, Essa maninha de Dark Souls aí, vai ficar escondida atrás da parede, que é isso aqui, Anel do Silêncio, reduz o barulho de movimento, Por isso aí, por isso aí, É isso mesmo, Não sei se é isso não, mas acho que é, Morreu, peguei o item, Pra cá, Tem um cara ali, Espero que não tenha outra, Morreu, Ah, não tem outra não, E pra cá, então, Caraca, errou, velho, vamos pra cego, velho, Vou vim aqui antes, Oh, caralho, de lança, Acertou, velho, Dá um golpe aí, velho, Quase errar, então, Morreu, Morreu, E agora, vamos pra cá, E agora, vamos pra cá, Aqui, O cara já viu, já me viu, Safado... Morrei... Morrei... Nossa, morri... Não morri não... Deveu o counter... Morreu... Tem algo aqui... Tem... Não vi o que é, mas peguei... Algo aqui... Opa... Calma, velho... Não deu nem pra ver o que era... Ah... Só uma sala fechada... Vai ter nada, sério... Ah, tá... Ah, procurar... Beleza, é útil... Vamos voltar, então... Deixa eu ver o mapa... Já andei bastante até... Pra cá mesmo, então... Nossa, tá de maluco aqui, velho... Achei... Ai, cacete... Cara, calma, velho... Calma... Calma... Calma, velho... Calma... Toma... Não... Sem estamina, velho... Agora tô pegando os trecos aqui... Toma... Levou um counter gostoso... Algo aqui... Não... Tem uma fogueira aqui... Que não dá pra usar... Será que você entendeu a referência ali? Outra parada pra jogar... Cannon Z ainda... Pra cá, então... Ah... Olha o que temos aqui... Dá pra melhorar os status... O Gold Blast... Vamos ver... Aumentar a vida máxima em 3%... Já quero... De novo... De novo... Aqui... Aparece por cento... Hum... Agilidade... Hum... Aumenta o tempo da invencibilidade... Isso é importante... Ver força... Aumenta o dano em pontos fracos... 15%... Pegar... Foi... Aumenta o dano do ataque pesado em 15%... Aumenta o dano no ataque pesado em 15%... Primeira... Ó... Já foi de primeira... Pegar essa daqui também... Foi... Foi... Pegar de novo... Ah... Achei que nem ia dar... Tinha pouco ponto... Agilidade... Defesa... Hum... Não tem ponto pra nada... Então... Vamos continuar... Nada aqui... Tem dois caras ali... Não... Três... Acho que aquele cara ali é forte... Mata esse aqui... Calma... Deixa eu matar o arqueiro... Toma... Opa... Quase deu encounter... Caraca... Calma... Calma... Deixa eu correr... Ah... Morreu... Quase... Não deu... Pra cá mesmo... Ah... Tem um cara aqui... Acabou a estamina... Tem que lembrar da estamina... Tem que lembrar da estamina... Tem que lembrar da estamina... Não... Tem que lembrar da estamina... Não tem nada aqui... Opa... Faleceu... Outro ali que vai morrer... Sem dó... Já era... Opa... Faleceu... Tinha algo aqui pra trás... Deixa eu ver... Não... Só sobe... Ah... Acho que é o boss... Não tem cara... Tinha... Não tem cara de boss... Bero ali... Ah... Cê é doido... Tem muito cara de boss... Bero... Acho que vai dar ruim... Vou morrer agora, será? Vai, caralho! Opa! Acabou a estamina! Opa! Caralho, ele me atropelou! Caralho! Sério, uma dor de pé só dois, mano, que da conta, velho! Essa rabada aí, velho! Caralho, deixa eu correr aqui... Voei longe! Calma, velho, deixa eu recuperar a estamina... Errou! Leva aí! Errou de novo! Nossa, acertei, mas ele me acertou mais ainda! Oxi, esse dash aí, mano! Errou! Errou! Errou de novo! Sem estamina! Ai, cara! Quase, velho! Ixi, peguei veneno! Já acertou, velho! Caiu? Não! Sai, velho! Tá quase morrendo, velho! Opa! Errou! Errou de novo! Errou! Errou! Olha, deixa eu curar, velho! Cura aí! Nossa, se eu não cura eu morro, velho! Deixa eu curar de novo, velho! Ah, ganhei, velho! Ou não! Olha, só um tapa, velho! Não é possível! Easy! O primeiro jogador nato de PSO2, né? Acho que a saída é pra cá! O que será que eu vou ganhar aqui? Deixa eu pegar o track e não vi o que faz, velho! Poções... Aqui não dá pra ir... Então, é só seguir aqui! Só o escadão, né? Normal! Nilfheim! Dá pra interagir? Dá! Vamos ver o que vai aumentar, então! Aumentou dano quando entra em nova área! Será que vale a pena, velho? Vamos ver isso aqui! Paguei! Hum... Vamos ver outra coisa se a vida... Aumenta a vida máxima em 3%! Vem de mim! Ae! Agora tá aumentando em 9%! Olha! Recuperei constantemente 2% de HP! Quero! Eu acho isso bem útil! A gente vai acabar os pontos... Acabou! Triste! Tem coisa aqui escondida? Não! Então, bora seguir! Pra cá mesmo, velho! Cadê os monstros? Ô, Ju! Calma, Ju! Ah! Um efeito na espada! Isso aqui... Pra jogar! Vou dar um Z! Olha lá o carinha! Esse daqui é mais fortinho, velho! É... Se ela acertar, tá bom! Não é porque ele tá correndo! Corre não, mano! Não corre! Ele tancou bem mais! O que que é aqui? E... Brincos! Compreensão de vida! É uma média de 50%! Isso aí! Ih, opa! Tem um maluco aqui! Caraca! Sai! 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 Acertei o carro! Não sei como, mas acertei! Aqui é aqui! É pra jogar de novo! Ah! Acho que tem mais nada aqui! Ele tá level 11! Nada aqui! Opa! Calma aí! O cara não viu, mano! Dá pra pegar por trás, gostoso assim! Deu! Morre! Ah, é! Vamos subir! Maluco aqui! De machado aí! Tá bom! Ah, dois passaram secos! Opa! Calma! Calma, cara! Calma, cara! Não, velho! Que isso, velho! Ele veio um pau pro cara! Carani! Dá pra quebrar aqui? Dá! Tem algo, não! Nossa! Dois cara, velho! Ai, cara! Vou morrer! Deixa eu curar aqui! Quase! Deixa eu bater aí! Me deu o counter, velho! Caraca! Tem que matar um arqueiro, velho! Sai! Sai! Chato, velho! Quebrei a flecha! Morre! Deixa eu curar aqui! Vem cá, cara! Deixa eu bater, velho! Fica parado aí! Vamos ver! Vou voltar pra cá! Tem um caminho ali! Tem coisa aqui, velho! Vixe! Tem três, cara! Três, não! É quatro, velho! Caraca! Sai daqui! Deixa eu sair, velho! Morreu! Morreu! Caraca, cara! Ah, mesmo eu! Vai com tanta vontade boa! Tem que estar voltando pra ir pra lá! Ainda não morri! Reparei nisso! Não sei como! Nada aqui! Dá pra quebrar! Não tem nada estranho! Opa! Pra jogar nos cara... É diferente, velho! Nunca vi esse bicho, não! Vixe! Meu Deus! Alguém tá atirando em mim, velho! Chato, velho! Caralho, velho! Sai! Levanta! Levanta! Meu Deus! Vou morrer pro cara! Sai, velho! O cara tá correndo até agora! Acertou, velho! Morre! Morreu! Morreu! Morreu o grandão! Vem cá, grandão! Levou um counter aí de novo! Vem aí! Aqui, mano! Levou um cara... Caralho, dá dois ataques pra isso! Toma! Acabou a estamina, velho! Acabou a estamina, velho! Caraca, velho! Não, vai sem estamina! Caralho, deixa eu sair daqui, velho! Deixa eu curar, deixa eu curar, deixa eu curar! Vem agora, mano! Meu Deus! Que susto! Eu não achei que ele fazia isso! Toma! Caraca, quase acertou, velho! Nossa! Acertei! Calma, cara! Vamos ver se dá dano bom! Ele tá dando em mim! Tá dando muito dano em mim! Quero... Vou procurar! Morrer! Quase! Passa o tapa, velho! Aê! Subter de nível! Grupar algo? Não! Cara, ele tá regulando item, velho! Tem coisa aqui, tem, não? Nada aqui, que tem a impulsão... Vou sim em strike... Não, por algum que tá já... Bom, não tinha visto aqui não... Não morre ainda... Não morreu... Acabou a estamina... Saiu... Ué, muito bicho, velho... Caraca... O cara não deixa eu bater... O furto aparadão ali... Chica, nossa, morrer, velho... Não tem que morrer... Ok... Mas agora é interessante... Eu vou ganhar um personagem agora que eu morri... É uma coisa interessante... Beleza... Ganhar a recompensa, a espada ali... Ganhar personagem... Ganhar um totem, essas coisas... Bastante coisa até... Liberou nova área... Ah, hein... Vou pegar essas paradas aqui... Não dá nada... O que ele fala... Não vou... Não quero saber o que ele fez aí... Ou pegar mesmo... O que ele fala... Não quero saber o que ele fez aí... Equipar Totem, é o que tem... Então equipa... Beleza... Trocar de personagem... Só falar com ela aqui... Isso daqui é o Nilf-Hein? É o Nilf-Hein aqui, né? Acho que é... Vamos lá... Beleza... Nilf-Hein aí mesmo... O mapa mudou, acho... Portão ali... Nada ali... Poder destruir? Ixi, me viu, cara... Boa! Nossa, morri? Que isso, velho? WTF? Eu não reparo ainda com pouca vida... Caralho... Ok, bora liberar outro personagem... A que eu queria liberar... Tudo bem, vou drogar pra ela já... Aqui ela... Beleza, agora vou com ela... Vamos lá... Vamos lá... Não gostei mais dela das que eu joguei... Nilf-Hein, não tem nada aqui, né? Não... Beleza, vamos lá... Ninguém aqui... Batei um cara ali... Vem cá, vem cá... Toma! O otário... Já amei... Tem outra ali... Vem cá, vem cá... O que é isso, velho? Que porra é essa? Toma! Que porra é essa, velho? Toma! Ok, vou pra cá. Um item ali. Ah, dá pra trás, né? Não. Sem saída aqui. Algo aqui? Não. Nossa. Caralho. Acabou a estamina, velho. Bem na hora. Triste. Tem o totem do cultista? Será que esse totem é bom? Vamos conferir. Ahn... É, ele dá mais estamina. Curte. Dá pra usar um. Infelizmente. Por enquanto, né? Vai poder usar outro depois. Continuar nesse ou pro outro. Acho que melhor ir nesse um pouco, velho. Pra upar um pouco. Muito frágil ainda. Vamos ver. Helheim. Uma coisa que eu curti no jogo é o BGM dele. É muito bom. Vamos lá, otário. Deixa eu passar a katana aqui. Opa. Caraca. Não, vai morrer assim não. Que coisa aqui? Que é isso? Explosivo. Hum, interessante. Ah... Esse é o mesmo mapa que eu caí da outra vez. Ixi, ferreiro. Que é isso? Wtf, velho. Abriu o bagulho e que irrita os caras, velho. É o mesmo mapa, mas o que tem dentro é diferente. Ok. Hahaha. Tão nem pra reagir, velho. Foi um massacre, velho. Subira, né? Massacrado ali. Vamos lá. Agora vai, mano. Soltaram aqui. Que que é isso? Ah, cara, esse não. Vamos lá. Pra cá. Morrei. Vem cá, mano. Morreu. Opa. Consumo de estamina. Morreu. Tem uma cortiça aqui. Nossa, o que é isso? Não vi o cara, não. Tem nada aqui? Ah, tem. O cara tá trolando. Vida. O que temos aqui? Sustou, achei que tinha um cara aqui. Nada, né? Tem vida. Tá bom. Acabou a estamina. Tem um cara ali. Predador. Caraca. Calma, velho. Deixa eu curar aqui. Vamos lá. Morreu também. O cara tá aqui. Será que rola pegar ele escondido ali? Não. Ué, acho que é o caminho aqui. Morreu. Os dois, de boa. Morreu. Acertou, velho. Dois, eles morrem. Morreu. Não, acertou. Dois hitters morrem. Ah, esse poder aqui é bom, outra vez eu peguei, o que é uma onda de poder, é bem bom, cuidado dá pra matar os caras de longe agora, caraca, calma aí, oh cara, não sabia que curar, não sabia de nível coisa aqui, para jogar nada Opa, estou precisando... Aumento o HP máximo de 3% Acho que está bom, agilidade... Força... Defesa... Sorte... Ah, 10% mais essência, isso é bom... Aumento a chance de drop em 1%... Pronto... Ah, essa aqui eu quero, velho... Vai ficar 20% então... Que louco, velho... Vida... Agilidade... Vou pegar esse da estamina... Pronto... Acho que não dá mais pegar... É, já era... Deixa eu ver aqui... Uma coisa... Um inventário... Acho que só isso mesmo que tem... Vou continuar mais um pouco... Curtiu o jogo, galera... Se só usa eu curto, velho... Curtista... Morreu... Boa... Nada aqui... Ó... Aqui tem uns itens, hein... É igual ao que eu estou, né... É... Vamos fazer uma onda de choque quando couro... Ok... Tá ficando interessante esse personagem agora... Isso vai dar dano, não sei bem... Bem pouco... Coitado, cara... Coitado, cara... Nada aqui... É o boss... Acho que é o boss, né... A outra vez foi assim... É o boss... Dá um pau nesse boss aí, mano... Acorda aí, tiozano... Acorda aí, tiozano... Ah, dei muito dano nele, velho... Opa... Esperar a estamina... Deixa eu testar isso aqui... A danada de dano, né... Boa... Tô quase morrendo... Deixa eu curar... Ixi... Deixa eu me afastar pra curar... Caraca, velho... Ixi... Tem que curar de novo... Caraca... 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 Putz, virila... Cura... Mais uma... Bate... Boa... Boa... Morreu... De novo... De novo... Deus Spoil... Tá aqui... O que isso aqui dá? Tá bom... Cura... Deixa eu verificar uma coisa... Acho que tá bom já, mas... Tá bom pra mostrar um pouco do jogo... Se gostou... Dá aquele like... Comenta... Se inscreve no canal... E é isso... Valeu... Falou...